Época Dragon Posso ir com o embleminha aqui, com esse embleminha aqui diferente Com o embleminha ali diferente Salve, e aí Magna, salve Dica, esses Vicky Coins são o que pega Geralmente ou dá as apostas? Os Vicky Coins são o que você pega diariamente Assistindo você ganha Vicky Coins Os Vicky Coins é pra você pegar a skin Bora Eu não conheci, hein? Agora o objetivo é fazer arrastão Tudo que eu posso dizer é que são brisas fáceis Ok, essa skin não bate muito É uma skin que bate mais, cara Tá, o Magro os cara já subiu É, o Magro os cara, né? Minha ouro é minha vida Você tem que inspirar ainda Minha saça se abre e o sol desaparece Vamos ver, vamos ver, rapaziada É mais concentrado Muito obrigado aí o GFR, mano Obrigado aí pelo sub, mano Muito obrigado, irmão Ponte as graças, mano Ah, posso é F já, já passou Não posso é F, rapaziada Esqueci, desculpa, mano Cochinha, esqueci Nunca errei uma tartaruga Nossa senhora, banda de lenda Vocês não querem nada dessas partes Eu descaro, cara, com a pressão, né? Não tentou nada aguentar aqui Ai, ai, deu muito bom não, cara Tá, o Clintão aqui Tá, ok Mano, eu vou tentar arrastar todas as tuas, rapaziada Eu não quero nem saber, cara O Clintão não tá sem farm O Clintão tá com a mesma farm kill Mesmo Mesmo a ração na torre dele, né? A torre dele tava quase no chão E mesmo assim Ah, mano Nossa, eu vacilei, mano Não deu o hitbox CG Ai, ai Bicho, o Magnus já tava lá em cima Ponto, acho que eu perdi Acho que dá pra segurar ainda Ah, perdi Tá, vamos ver Ai, cara A loucura, mano Ah, beleza Ah, beleza Foi torre o Clint Tá bom Nossa Saiu Injogou bem agora, hein Nossa, ele errou, cara Nossa Solado Vai dar briga, não Se submeta Ao seu medo E ódio Tudo o que eu posso dizer Não tem surpresa Ok Perdeu o top Mas é a vida, né Cara Essa skin parece que o Moscov não bate, cara Sem meme, velho Caraca, é uma loucura, mano Minha saça se abre Eu sou Ok Calma Não vai dar briga aqui Vamos esperar, hein Limpar o mid Vou só arrastar Não vou sair daqui, rapaziada Vou sair daqui, não Tudo o que me restou É um vazio sem fim Olha essas criaturas Elas poderiam Perfone a alma Ah, beleza O Clintão ali Nossa Ali eu vou Talvez ele tá levando a outra Levando o bot, né Ah, mano Cara Cara Sem nada de HP, velho Nossa, Lucard Matou Tá bom Ah, esse cara vai fazer? Não Vini mata Boa, Vini Tirou o Django do Bom Obrigado, Thiago Vieira Aí, mano Muito obrigado, viu, Thiago Muito obrigado, cara Tinha as graças, mano Nossa O Paquito arrastou É um menino, hein Não avance Espere por mim Eu vou saborear sua dor Será que eu solo o Paquito? Bom Se não vir Eu vou arrastar Os caras vão vir, né Ataque no Lorde Se subinenta Ao seu vinto E ó Oh Vendo rapazada, assim que funciona meu parceiro Assim que funciona o ADC O objetivo, foca na torre Chama a Gena Negra, gruda ela aqui Mano, GG meu parceiro Toma Ficou? Falando rapazada, assim que funciona WP, WP Partida boa, partida boa Música Transcrição e Legendas Pedro Negri